Uma mulher de 87 anos, moradora de São João Batista, foi o 35º óbito provocado pela infecção do novo coronavírus no município. A idosa, que residia no bairro Jardim São Paulo, apresentava outras doenças prévias e estava hospitalizada. Nas últimas 24 horas, 12 novos casos confirmados foram registrados na cidade. São 8 mulheres e 4 homens. As idades variam entre 18 e 95 anos. De acordo com o último boletim divulgado, atualmente o município contabiliza 2.609 casos confirmados. Destes, 260 estão ativos.